Quer implantar melhoria nos teus processos, mas ainda não sabe como? Então, vem comigo! Olá, eu sou Fernanda Lefa Craveiro, especialista em gestão da qualidade meio ambiente. Mas eu sei que tu já me conhece, eu nem precisava me apresentar aqui pra ti, porque se tu chegou até aqui, tu viu meu vídeo, tu me segue nas redes sociais, tu me viu em algum lugar na internet e conhece o meu trabalho nessa área. Por isso, eu fico muito feliz de poder te ajudar através das práticas de gestão da rotina do teu trabalho, usando as ferramentas da qualidade, promovendo aí a redução de desperdícios na tua empresa. E antes de falar de melhoria, pra divulgar essas práticas, eu falo aqui nos vídeos. E aí eu te peço que se tu ainda não te inscreveu, te inscreve aqui no meu canal, faz isso agora, aproveita e faz no início, depois assiste teu vídeo com calma. Com certeza tu vai estar me ajudando pra que esse vídeo chegue aí a um maior número de pessoas, ok? Bom, vamos ao que interessa. Que foi isso que tu clicou aqui, né? Que tu quer conhecer e saber como implantar essas melhorias nos processos. Te trago uma pergunta. Por que mudar a forma com que tu faz as tarefas é tão importante? Porque tudo que nós fazemos precisa, pode e deve ser melhorado sempre. É necessário que na nossa rotina, os processos, eles sejam mais ágeis e menos burocráticos, né? Menos engessados. E as melhorias, elas otimizam a execução das tarefas, principalmente aquelas que demandam um alto tempo de execução. Eu tenho uma máxima, né? Tudo que tu faz hoje, do jeito que tu faz, pode e precisa sempre ser melhorado. É o tempo que tu leva pra fazer a tarefa, a forma que pode ser modificado, a quantidade das pessoas envolvidas pra fazer essa tarefa, isso pode ser reduzido. Os recursos que tu usa podem ser otimizados, reavaliados e ainda reduzidos. Todas as atividades que tu executa, elas podem ser feitas de uma forma diferente, mais produtiva e mais rápida. E aqui nesse vídeo, eu trago algumas orientações que vão te ajudar a melhorar e a otimizar esses processos. Não é novidade, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, pra conhecer as tuas tarefas, pra entender onde estão as oportunidades, o que cada um entrega, fazer isso através de um mapeamento de processos. Esse mapeamento, nada mais, é muito simples. Ele é um fluxo que tu mostra como é que a tua empresa funciona, cada etapa dos processos, o que cada um entrega. E por isso, o primeiro passo pra melhorar uma atividade, né, pra poder fazer uma melhoria de uma atividade, é investigar. É ir no lugar onde a tarefa tá sendo feita, lá no GEMBA, lembra? E aqui eu te dou uma dica. Sempre que eu vou fazer isso, né, vou fazer uma observação, vou fazer uma auditoria, eu levo sempre comigo meu caderno e uma caneta. Então, já deixa separado aí o teu material, porque nós vamos observar e anotar muito. O que que tu vai observar? Como é que é a atividade, lá no GEMBA, né, como é que é a atividade que tá sendo realizada? Como é que as pessoas fazem aquela tarefa? A sequência, cada etapa, como é que ela é feita? O tempo que cada etapa demora pra ser executada? Se existe um registro de dados, alguma informação que é anotada pela pessoa? Verifica se existe algum documento que orienta o funcionário na execução daquela tarefa. Anota tudo lá no teu caderno. Essa etapa é como se fosse uma investigação, uma análise do cenário que tu tá enxergando naquele momento da tua observação. Depois, com essas observações, é necessário que tu avalie os dados e faça alguns questionamentos. Por exemplo, será que essa tarefa pode ser feita diferente? Lembra que eu falei, né? Sempre dá pra fazer melhor, né? Como tu poderia fazê-la diferente? Será que é possível reduzir o número de pessoas? Pra quanto? Será que o movimento que tá sendo feito, né, da pessoa ali, da operação, pode ser diferente? O fluxo, né? Como é que funciona? Como é que tu pode sugerir? Então, são hipóteses que tu identificou enquanto tu tava observando. Com esses questionamentos todos anotados, tu vai conversar com quem executa a tarefa. Até então, tu tava só observando, né? Vai falar com aquela pessoa que faz a atividade. Isso é extremamente importante. Até o final do vídeo eu te explico o porquê. Conversa com a pessoa, mostra os dados que tu identificou, que tu observou, sugere as modificações e, principalmente, demonstra o que tu quer propor como uma nova forma de trabalho que vai melhorar o jeito como ela executa a atividade. Entendeu? E se a proposta de mudança foi aceita, a segunda etapa é fazer um teste. Verifica com a pessoa, né? Verifica se funciona o que tu tá propondo. Faz teste lá uma, duas, três vezes, se precisar, pra garantir o resultado desejado, né? Se ele foi alcançado. Verifica qual é o sentimento da pessoa que tá fazendo aquela tarefa. Como é que ficou pra ela? Melhorou o trabalho? Ficou mais dinâmico? Realmente deu resultado? Se sim, comunica as pessoas envolvidas diretamente na mudança, né? O gestor dela, as áreas, os clientes internos e parte pra próxima etapa. Com a mudança aceita, é necessário fazer a padronização da tarefa. Isso pode ser feito revisando o documento que orienta como é que a tarefa deve ser feita. Se tinha lá algum procedimento, ele precisa ser atualizado. E por último, não esquece de fazer o treinamento de todas as pessoas, né? Sobre a nova forma adotada aí que vai ser a execução nova da tarefa. Notem que essas etapas são simples, né? Observar, propor melhoria, testar e aprovar. O que que acontece é que as melhorias sugeridas, às vezes, elas são empurradas pras equipes, né? Por pessoas que não conhecem a rotina da área, que não conhecem os processos, como eles funcionam. Não conhecem os gargalos que podem ocasionar problemas em outras etapas do processo, em outras áreas que vão estar recebendo, né? A próxima etapa, o produto. Muitas vezes, desrespeitam todo o trabalho já construído pelas pessoas até ali. E, na verdade, é uma história, né? Então, precisa ser entendida e precisa ser conversada. Erros básicos cometidos pelo simples fato de não falarem com as pessoas da área, né? De não envolver elas naquela situação sem fazer, no mínimo, um teste, sem analisar essas novas informações que estão sendo inseridas no trabalho diário dela. Isso causa perda de produtividade, desgaste e também frustração nas pessoas da equipe. Para implantar essas melhorias nos processos, é necessário envolver as pessoas da equipe, né? A comunicação, ela também precisa ser muito clara. Não esquece também dos clientes internos que estão envolvidos diretamente na entrega dos produtos ou ainda dos serviços dentro da tua empresa. Mas e se a melhoria é boa e tu não tá conseguindo, né? Tu tá tendo dificuldade aí em implantar, da ideia ser aceita. Sugere um piloto numa área. Mostra que a ideia traz resultado e, com certeza, tu vai poder, aos poucos, poder implantar em outras áreas, envolvendo, inclusive, até outros gestores nas melhorias. Beleza? Se tu gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixa aqui os teus comentários, todas as tuas dúvidas. E lembra sempre de me chamar caso tu queira melhorar as práticas de gestão da qualidade implantadas aí na tua empresa. Ou mesmo que seja só pra trocar uma ideia, tá bom? Te vejo no meu próximo vídeo com mais dicas de qualidade. Um abraço, uma boa semana pra ti.